O nosso mestre chua, seu churiador Me deu uma paradinha para o tocar O nosso mestre chua, seu churiador Me deu uma paradinha para me encarer Para que faça seu primeiro passo Pablo Giovanni Silva dos Santos, CTG Baqueanos da tradição, primeira região localista É o VQT, é o VQT É a chula baqueana que agora tu vai ver É o VQT, é o VQT É a chula baqueana que é bonito de se ver É o VQT, é o VQT É a chula baqueana que agora tu vai ver É o VQT, é o VQT É a chula baqueana que é bonito de se ver É o VQT, é o VQT É o VQT, é o VQT É o VQT O que é isso? O que é isso? O que é isso? Após o encerramento da chula, triupacito. É, triupacito, despacito é aquele bastião. É o triupacito. É, o Nair ia ficar louco comigo aqui. Chula, meu gato. O que é isso? 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 Aplausos 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 Vamos! 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 A CIDADE NO BRASIL Amor! 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 Amor!!! Amor! 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 O que é isso? 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 O que é isso?